Olá, sejam bem-vindos a mais um Bem Responde! Essa edição é muito especial! Por que ela é especial, Robô? Porque foi metade da faz de grupos do CBLOL. É isso, um homem sábio! Lucy, a nossa primeira pergunta é para você. Eu acho que você é lindo! Como você lidar com os amantes? Geralmente, eu só ignoro eles. Certo, você nunca responde? E outra pergunta para você, o que você acha sobre Bard na solo queue? Eu não jogava por muito tempo, mas é um campeão engraçado. Muito bem, já que a gente tá falando sobre Champion, BRTT, o Pain Luis quer saber qual é o seu ponto de vista sobre a AMF. Eu acho que ela sofre bastante se o time adversário tiver bastante engage, acho ela um campeão meio estranho para ser AD Carry por conta do kit de habilidade dela, mas se você quiser punir bastante lane phase, etc, e roubar lá o jogo, ele é um campeão forte. Carioca, ainda no assunto Champions, o Juan perguntou por que a Diana tá sendo tão usada na jungle e qual é a condição de pick pra ela. Cara, a Diana tá sendo um pick muito forte, porque ela tem uma t-fight muito boa, ela escala muito bem, ela consegue chegar nos carry muito fácil, o E dela é target, então você consegue só pular no cara e lutar, como o Rumble deu uma caída também, ela tá aparecendo mais, e no geral acho que o boneco é roubado. É, eu sou de um tempo que a Diana precisava acertar o quê pra te matar, hoje em dia não precisa, né? É, hoje em dia é só apertar eu e te matar. Então, já que a gente tá falando sobre campeão e na jungle, agora a gente vai continuar com você, Carioca. Por que campeões como, se quiser anotar numa listinha aí, por que campeões como Warwick, Master Yi, Shaco e Evelynn não costumam ser tão utilizados na jungle nos torneios, mesmo alguns sendo bem broken na solo kill? Ah, cara, que solo kill competitivo são jogos diferentes, né, porque o boneco é bom na solo kill e ele vai ser bom competitivo, acho que esses bonecos são mais fáceis de lidar quando você tá em time, você vai prestar mais atenção nele, você, tipo, não vai morrer pro Shaco todo jogo, nível 3, nível 2, então você vai tá mais atento a isso. E o boneco vai perder muito da sua força, porque são bonecos que precisam de snowball e no competitivo é mais difícil disso acontecer. A solo kill é muito caótica, né, esses campeões eles brilham no caos. A solo kill tem muita fight, muita treta, daí esse boneco só se aproveita. Evelynn, imagino eu que no competitivo, se for picada em qualquer fight do Dragon, vai todo mundo sair com pink da base e o boneco não vai fazer nada. Chinãos, qual é a sensação de explodir as pessoas de Zoe? Sempre legal, né, quando você tá com o shampoo forte. Eu me divirto assim, pelo menos, quando eu tô com o shampoo forte, eu saio da Unicara, saio... Falta pra dormir ali. Quando meu shampoo é poderoso, é sempre mais divertido. Você acha que ela foi indiretamente muito afetada pela mudança dos drops do W dela? Começa a vir uns itens nada a ver? Acho que teve uma pequena diferença sim, o item que era muito roubado que eu lembro era a Redenção, você meio que ganhava um free all-in e já puxava a wave ao mesmo tempo, e se curava e dava dano, era meio que completinho assim, mas ela continua forte, se ela pegar um protobelt, um gelinho ali, um cover pass. Você acha que tem um fator RNG envolvido? Tem, não. Você pode ter uma lane phase muito mais forte ou muito mais fraca baseada nisso? Com certeza, com certeza. Se você pegar um item ali, dependendo de ser o pool W, level 2, se você pega um item ali, level 2, e já tem outro item ali, level 4, basicamente sua lane phase de game já tá garantida já. Um ignitezinho. Uhum, é muito forte, muito forte. Já que a gente tá falando de champion, hoje as perguntas são bastante focadas em champion, individualmente. Por que o Caçadinho parou de aparecer no competitivo, Tim? Foi por causa da mudança de itens ou porque o meta mudou muito? Ainda mais agora nesse meta, eu acho que tá aparecendo muito a D-Mid, Caçadinho é um champion dificílimo de aparecer, e dos itens eu não sei muito bem, pra ser bem sincero, mas eu acho que os itens não estão na melhor fase pro Caçadinho também. Ah, ele perdeu a rua, né? Então, e cada Caçadinho que eu vejo na solo kill é uma build diferente, já vi Ruxer for the Heart, já vi fazendo full AP, já vi de botinha, Thunderlord, então eu não sei qual que é o melhor. É, ele costuma gostar de meta onde tem blind pick, azir, cork, né? Agora, pegar Caçadinho e tomar um 7 não deve ser muito divertido. Robô, tem pergunta de champion pra você também. Quando iremos ver aquele zack top? Deus me livre. Como assim, Tim, respeito ao meu zack? Mano, eu acho que os tanks em geral eles estão bem fortes, os itens tomaram uns buffzinhos, né? Aquele item da Handwing, que eu sempre esqueço o nome, faz o coração congelado também, qual que é o nome? Carapaça, eu também não sei. Carapaça do vigia. Carapaça do vigia, esse é bem forte pra tank, a Warmog tá bem forte, então os tanks em geral tão fortes, eles só ainda não começaram a aparecer, mas acho que só o mundo começou a dar uma parecidinha maior, um warn talvez, mas em geral eles tão fortes. O zack é assim, mais situacional, assim, se for muito boa situação, mas é complicado encaixar o zack porque, assim, não sei se vocês lembram quando eu joguei de zack, foi bem criminoso. Mas eu, particularmente, eu gosto dos bonecos, então quem sabe aí num brote, né? Eu joguei contra o pijack de 30 merda numa solo kill, o solo kill não tem nada a ver com competitivo, mas é um exemplo interessante. O level 1, ele começou 4 barra 0, ele pegou quadra kill no nível 1, eu tava de truando o top. Depois que eu terminei aquele item, eu ganhava todas as trocas. A Carapaça, eu fiz Frozen Heart de primeiro item, ele até zoou na live e falou, nossa, tem o que, isso aí é medroso, hein? Mas tava tomando um cacete. É que antes a galera, quando tinha essas matches, só fazia o colete espinhoso, colete espinhoso, acho que é, né? Ah, é. O de 800 de gold. E aí eles nerfaram esse e buffaram o outro, só que pouca gente sabe que o outro é muito forte, tipo, diminui muito o dano de ataque básico. Então esse item tá bem forte contra esses ADzinhos. Prazer minhas experiências de solo kill aqui, cara. Olha, a Trundle vai entrar no meta. Falou do Zig já, né? E apareceu no seu menor. Ainda no assunto Champion, hoje tem responde de Champion. Roubou porque o Kled você já respondeu, então não precisa. Mas por que que o Shen não aparece tanto no competitivo? Cara, o Shen, ele é um campeão que ele tem uma match... A maioria das matches pra ele é bem difícil. E a capa de fogo pra matar os minions também. Agora, não existe mais aquela tia match antiga que ele usava pra matar os minions. Então, ele precisa só matar na capa de fogo, basicamente. E isso demora demais mid-game. Você vai pra uma side lane, joga contra, sei lá, algum campeão que tenha dano em área, por exemplo. Sei lá, outro tanque, por exemplo, um Warne. Dá o W, já limpa o wave inteiro, o Shen tem que ficar batendo de um em um. Então, isso já demora demais pra ele puxar. Então, ele já tá basicamente atrasado em relação a outros campeões. Por exemplo, sei lá, eu tô de Shen contra o Lee Sin. O cara vai na wave, dá um E e usa o item lá, o... Como é que chama o item? Sempre me perco os itens. Não sei, mas é counter. Tentei jogar essa matchup, Lee Sin é counter de Shen. Por exemplo, dá um E na wave, sai correndo e o Shen fica lá batendo de minion em minion. E isso demora muito. E as matchups também pra ele no early game não são tão fáceis. Então, o campeão que tem uma lane phase ok, ela é bem safe, é difícil você punir ele. Mas mid game fica bem difícil, porque ele é muito devagar pra limpar os minions. Precisa de ter um pezinho, ter algum engage, por exemplo, uma Diana, pra pular e levar ele. No competitivo, essa questão de mid game, de puxar a side lane e afins, é bem importante. E Shen não é nem um pouco bom pra fazer isso. Pra você puxar, você precisa fazer a Hidra Titânica, mas não tem mais a ativa. E mesmo com ela você demora um pouco, então é bem difícil encaixar ele hoje em dia. A última pergunta de Champion, prometo. Do RTT, o que que falta pra Vayne aparecer contra Ezreal nesse suporte onde tem muitos... Nesse suporte, nesse meta onde tem muitos suportes aparecendo em solo lane? Cara, o boneco é uma merda, velho. Ele tem zero controle de wave, tipo, não tem wave clear nenhum. O único jeito dele causar dano, simplesmente com um ataque básico, tipo, ele tem que... Ela precisa de bastante tempo pra causar dano numa luta, então... Se o time adversário tiver bastante controle, é muito difícil ela te fightar tranquilamente, se não tiver muita proteção. E eu acho a lane dela fraca, mesmo contra Ez. Ela perde a maioria dos matchups se o Ez jogar direito, então... Eu acho o boneco fraco, no geral, o kit do boneco. O HP base dele é muito baixo, é o early game. É um boneco muito frágil, assim. A minha cabeça só veio... Ah, vamos fazer o Drake, vamos. Aí o Ez dá um Qzinho na Vayne. Não dá mais falta. É, é isso que eu ia falar. Eu jogo de Ziggs em solo queue. Quando eu vou jogar de Ziggs bot, meu ban é Ez, porque é difícil competir range com o boneco. É bizarro. Imagina que o Vayne seja claustrofóbico jogar contra. Ele fecha dois, três e dali e machuca, não é pouco, não. Mas o problema da Vayne é o range mesmo, porque... Tipo, na solo queue, todo mundo vai sair correndo pra cima da Vayne. Ela vai cair, todo mundo vai dar penta, tá ligado? No competitivo, o pessoal joga mais no cooldown. Tipo, é mais difícil da Vayne jogar. Essa pergunta até vai um pouco pro mid. Acho que a gente já falou algumas vezes sobre o que Cassiopeia não aparece. Por causa do range, também. Ela vai entrar na luta tomando duas boladas da Orianna e... Pergunta sobre o final de semana pro time aí. Quem quiser responder, quem manjar mais. Onde vocês acham que o game se perdeu no domingo? Mesmo com a derrota, eu acredito muito nessa equipe. Vamos para o Mundial novamente e fazer a melhor representação do Brasil. Coraçãozinho, hashtag golpen. Cara, eu acho que o jogo no early game foi difícil. Acho que ficou um pouco atrás no topside, mas ficou bem na frente no botside. Mesmo assim, a gente conseguiu se recuperar. Acho que a gente conseguiu ter a chamada do barão. Só que depois a gente acabou perdendo um pouco de controle nas teamfights. Porque eles tinham uma composição muito forte de teamfight, tipo muito mesmo. E acabou que eles mandaram melhor nessa parte. Mas, em geral, acho que o mapa a gente jogou um pouco melhor do que eles. Só que... Um pizinho chato deles, né? Hell, Lissandra, Rumble, Viejo pra resetar. Era um bagulho doido. Question for everyone. Is there any game besides League of Legends that you play? When OBRTT plays Dota, but... What about you guys? Eu jogo Valorant. Olha só. Eu sou ruim, mas eu me divirto lá, mano. No momento eu não tô jogando nada. Mas, às vezes, eu jogo um Apex. Sei lá. Eu não jogo nada, não. Só LoL mesmo. Joga um Free Fire de vez em quando? Não, não. Jogo mobile não é minha praia, tá ligado? Não tenho nem jogo baixado no celular, porque não gosto, nem sei. Free Fire eu não jogo, eu dou algo. Eu jogo um jogo ou outro, assim, meio que pra brincar com os amigos. Tipo, CS. Tem instalado aqui um Valorant, um Among Us. Mas é bem raro mesmo. Mas, mais LoLzinho. Lucy, você joga algo? Eu... Pobre, você sabe? Você tenta. Você tenta. Vocês treinam Peaks fora do meta em screens? Sei lá, uma Katarina, um Echo, coisa do tipo. Qual é a frequência que esse tipo de campeão aparece em screens? Bem raro, hein? No primeiro Speed, que eu quase joguei, mas não joguei. A gente jogou contra... Eu não lembro que time que era, porque eu sou muito ruim de memória. Mas a gente jogou contra o robô, eu acho que até contei isso já. O robô pegou Zac top no screen. E no jogo seguinte, fala... Vamos banir Zac desse maluquinho. Ninguém vai pegar esse CBLOL, não. É um treino jogado fora quando vocês jogam contra champions muito aleatórios, assim? É por isso que vocês não treinam, por exemplo, Draven toda hora? Draven é um bonequinho que a gente não precisa treinar, né? Já começa por aí. Justo, justo, justo. Se tiver que pegar, pode pegar. Eu acho que esses campeões aí são situacionais também. Se aparecer uma janela boa no treino, dá pra jogar. Mas é muito difícil você forçar. Tipo, sei lá, ah, vou forçar a Cassiopeia aqui. Aí o cara vai lá, pega o Zerf, o EZ, você não faz nada. Não tem como forçar, assim. Mas se o cara pegar uma composição que é boa pra Cassiopeia, por exemplo, você pode jogar com ela de boa. O team jogou de Velcos, não foi? Há pouco tempo atrás. Foi. E teve uma situação boa, né? Era uma situação muito específica que nesse método o suporte não to engage, que era o trash. Os caras pegaram o Azir, Blide. Tipo, era uma situação toda montada, assim, que acabou encaixando o pique. Mas a gente ia treinar acho que um jogo só, o split inteiro de Velcos. Bem, a nossa última pergunta é sobre... É o tipo de pergunta que é difícil, mas essa é fácil. Qual é a origem do nick de cada um? Vamos começar pelo top. Cara, se falar pra você que, velho, gostaria de ter uma história bonitinha, assim, e tal, mas tem. Ah, quero botar o nick aí, que é o nick que eu coloco. Aí eu botei... Era... Robote alguma coisa. Aí... Foi começando a encurtar, encurtar, e ficou robô só, aí ficou, tá ligado? Kaká, nos conte. Cara, pra surpresas de muitos, meu nick é... Vem de Carioca, do Rio. Uma curiosidade. Tipo, antigamente eu usava o nick de Makarov, igual o Maka. Que era um personagem no anime que assistia, e... Certo aí, ó. É, sim, sim. Aí, depois eu fui mudando de nick, e aí acabou em Carioca. Meu Deus, cara. Tem anime melhor, não? Cara, na época, tipo... Na época eu achava legal. Mas eu acho que não conta mais como spoiler, mas esse velho aí, ele morre umas 50 vezes e fica voltando, gente. E o seu, Tim? Você furtou do seu irmão, não foi? É, foi mais ou menos isso, gente. Me inspirei nele. O nick dele era Tinoz, que o nosso sobrenome é o Tino, né? É meio que ele misturou... O Tira. O Tira. Aí ele meio que deu uma mistureba de o Tino com os de... Como se fosse o Onar, assim, o cara. Bem debochado dele. É porque ele era o Tinoz, e eu era o Tininha. Que era pequenininho. Até chegou no ponto e falei, mano, tem que trocar esse nick. Não é mais pra ser o Tininho pra sempre, né? Aí eu fui, tirei o U e ficou Tinoz. É isso. TT, conte sua história. Vamos ver se é melhor que é do robô. Todo mundo sabe a minha já, velho. Acho que eu já contei isso mil vezes, pô. Só que eu não sei, velho. Sei, velho. Ah, vai meter esse louco. Eu juro que eu não sei, velho. Só sei que é alguma coisa de barata, não é? É, pô. Tava jogando CS na La House e coloquei o nick de barata. Passou uma barata? Não, coloquei o nick de barata voadora, pô. Barata voadora. Barata voadora. Os caras botando lá morcego e sei lá o quê. É um pouquinho doido aqui, velho. Tá rolando aquele forfã na pool day, moleque. Só aquele bagulho aleatório. Eu não sei. Mano, barata voadora é um bagulho que todo mundo tem medo, né, velho. Aí ficou, né, mano? Barata. Aí no dia seguinte, no dia seguinte eu lancei barata só, porque, pô. Jogar uns campeonatos e tal, pô, barata não é muito maneiro, tá ligado? Ah, é TT, tá ligado? Suava, mas é mais da hora. Lucy, qual é o seu nickname Lucy? O nickname foi Lucifer, sabe? Mas o Brasil, como eu disse, você não pode usar Lucifer. Muito bem, esse foi o nosso pain responde. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aí o que vocês acharam dessa edição do pain responde. Vocês gostaram da história do robô? Vocês gostaram mais da origem do nick do BRTT? Da criatividade do Carioca? Do furto do Tim? Nos contem aí. Ativem as notificações, como sempre. E nós nos vemos na próxima semana. E aí